Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal longe um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal longe um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal longe um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal Por um Natal lindo pro meu coração Por um Natal lindo pro meu povo Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Próspero ano e felicidade Feliz Natal 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 Um feliz Natal Um feliz Natal E que Deus reguarde Próspero ano e felicidade Um feliz Natal Um feliz Natal E que Deus reguarde Próspero ano e felicidade Um feliz Natal Um feliz Natal E que Deus reguarde Próspero ano e felicidade Um feliz Natal